Se você já assistiu esse vídeo que é conhecido como tá por quinhentos conto, provavelmente você deve estar em dúvida do porquê eu estou falando sobre ele, mas eu já te explico. Olá, eu sou Cid, o bravo. E você se lembra o que acontece nesse vídeo? O menino com a camisa do Brasil, apesar da pouca idade, estaria vendendo um cospe-fogo. A pessoa que filmava até questiona você desse tamanho vendendo isso e afirma que aquele objeto seria dele e logo em seguida o pior acontece. Mas podem ficar tranquilo porque tudo não passou de um meme que ficou muito conhecido na década passada, ali em meados de 2016, 2017. Só que ninguém avisou isso para os gringos e eles assistem esse vídeo como se fosse algo real e até fazem edits como essa. Eu só não mostro o vídeo aqui por causa das regras da comunidade, mas vou deixar disponível nos stories ou se já tiver sumido, nesse destaque aqui. Então, vamos lá. Tchau.